A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei que acaba com o benefício da saída temporária de presos. O PL deve ser votado em regime de urgência no plenário do Senado nos próximos dias. O projeto prevê alterar a lei de execução penal e acabar com o benefício da saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, conhecidas como saídinhas. Presos inscritos em cursos profissionalizantes ou nos ensinos médio e superior, no entanto, devem continuar a receber o benefício. O debate sobre a saída temporária voltou a ganhar força após a morte do sargento Roger Dias da Cunha da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi baleado na cabeça no dia 5 de janeiro após uma abordagem a dois suspeitos pelo furto de um veículo em Belo Horizonte. O autor dos disparos era um beneficiado pela saídinha, que deveria ter voltado a penitenciar em 23 de dezembro e era considerado foragido da justiça. A segurança pública não tem condições de melhorar se nós não mudarmos essa legislação, se nós não acabarmos com essa saída temporária. É questão urgente porque a segurança pública no Brasil está muito comprometida e a nossa justiça, no meu entendimento, está doente. Porque ela não faz o que deveria fazer. Atualmente, a legislação permite o benefício a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de um sexto da pena, se for primário, e um quarto, se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar bom comportamento. A saída temporária pode ser concedida até cinco vezes no ano e dura, no máximo, sete dias corridos. Como o preso chega no regime semiaberto? Ou ele é condenado a uma pena entre quatro a oito anos de reclusão, e aí, por lei a princípio, o juiz tem que incluir o preso no regime semiaberto, ou se a pena for superior a oito anos de reclusão, aí, depois de um determinado período de cumprimento de pena e também com bom comportamento carcerário, esse preso pode progredir para o semiaberto. Então, ou seja, precisa estar no semiaberto para poder ter direito à saída temporária. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça apontam que, de janeiro a junho de 2023, mais de 120 mil presos tiveram acesso à saída temporária em todo o país. Desses, cerca de 7.600 não retornaram, se atrasaram na volta à unidade prisional ou cometeram uma falta no período da saída, o que representa uma parcela de 6,3% do total de beneficiados. O relator da proposta, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que a extinção do benefício é necessária e contribuirá para reduzir a criminalidade. Para ele, a superlotação e a precariedade no sistema carcerário prejudicam a reinserção dos presos e isso traria mais perigo no retorno dos detentos às ruas. Mas, para o diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, a saída temporária é uma etapa importante na ressocialização dos presos. Se há situações de falha do sistema prisional na concessão de alguns benefícios ou mesmo descumprimento que resulta na prática de crimes, isso deve ser tratado pelo Estado de forma específica e não excluindo a grande massa de pessoas que têm acesso e fazem o bom uso desse direito. Um dos principais elementos hoje para permitir à pessoa presa alguma perspectiva de reintegração social é a saída temporária.